A baixa reserva ovariana. A baixa reserva ovariana... Realmente preciso de biópsia por baixa reserva ovariana? Será que a baixa reserva ovariana produz alterações nos embriões? Não. A baixa reserva ovariana não produz alterações nos embriões. Mas por que ovaria, então? Por duas razões. Primeiro, muitas pacientes já passaram por várias transferências ou tratamentos falhos e elas não desejam passar por novas transferências com baixas chances. E dependendo da idade, com a biópsia nós vamos conseguir diminuir o número de transferências com embriões que não nos darão gravidez. Aí a gente acelera o processo de gravidez. E na baixa reserva ovariana, quando eu desejo ter mais filhos, por exemplo, ou eu tenho só um embrião por cada captação, em vez de eu fazer uma captação, tenho um embrião e transfiro, e dependendo da idade, terei uma maior ou menor chance de ter um positivo. Então em vez de fazer um ciclo, uma transferência, um negativo, um ciclo, uma transferência, um negativo, essa paciente tem um desgaste muito, muito grande emocional, psicológico, físico. É muito melhor acumular embriões, por exemplo, e dependendo da idade, nós vamos saber se esses embriões são normais ou não, se a gente faz a biópsia. Então a biópsia dos embriões de uma paciente com baixa reserva ovariana é para ganhar tempo, não perder tempo com transferências com embriões que não têm uma boa possibilidade, boa chance de gravidez, e também para guardar embriões para o futuro. Por quê? Porque muitas vezes essa paciente com baixa reserva ovariana, talvez ela engravida, passa um, dois, três anos até a segunda gravidez, e talvez aquela baixa reserva ovariana já esteja muito, muito baixa e não nos permita ter mais embriões. E essa baixa reserva ovariana, talvez hoje aos 38 não seja tão importante, tão grave, mas aos 41, sim, vamos ter menor chance de conseguir embriões normais e menor chance de conseguir embriões, porque os óvulos são cada vez menores. Então, dois pontos importantes. Um, para evitar os negativos, outro, para preservar a fertilidade, para quando depois da gravidez a gente possa ter uma segunda gravidez sem tanta preocupação, porque congelamos nossos embriões já no passado, preservando a fertilidade. Tentas das 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 da das 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 A CIDADE NO BRASIL